Olha aí, estamos aqui na Galeana, Galeana recebendo asfalto fruto aí de uma emenda do deputado estadual Zé Gentil, saudoso Zé Gentil, olha só, a comunidade está recebendo pavimentação asfáltica, sonho de algumas décadas na realidade aqui na Galeana. Os trabalhos estão sendo executados pelo governo do estado, solicitado aí pelo ex-deputado Zé Gentil, aqui para a Galeana. Obrigado. Obrigado.